Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, ficou bacana. Adoro óculos de sol. Esse é presente da... Visótica. Tudo bem contigo, Sérgio? Graças a Deus, Lava. Até o final do comercial vou te revelar como você vai ganhar um óculos de sol de presente da Visótica. Fica onde? Na Avenida Andrômeda, 1600. Quando a gente fala de Visótica, nós estamos falando de uma empresa que está há quantos anos no mercado, Sérgio? 57 anos em São José. Tradição e experiência. Essa eu conheço desde os meus avós, né? Já vinham aqui na Visótica. Por quê? Ela oferece para vocês produtos de extrema qualidade. Tem um cuidado especial, diferenciado das outras óticas, com a saúde dos seus olhos. Produtos de primeira linha, como por exemplo, Lentes. Vamos encontrar aqui Varilux, que é top no mundo, né? Nós somos especialistas a Varilux. E ainda tem garantia e assistência técnica aqui na Visótica, não é mesmo? Pós-venda, contra risco, contra qualquer tipo de erro de médico, erro de montagem. Depois que você comprou, o problema, se tiver, é nosso. Muito bem. Isso é garantia Visótica. Tem a novidade agora da lente Kodak também. A Visótica está fazendo parceria com a Varilux no lançamento da lente Kodak. A Kodak agora é uma lente com campo de visão bem amplo e você tem a garantia da Varilux. E você vai encontrar aqui na Visótica, com um precinho super legal, que cabe no seu bolso. Promoção, vamos rapidinho a promoção. Serja atenção, tchau, promoção. Armações a partir de quanto? R$ 80,00. Gostei do preço. Vai continuar com o preço também das lentes? As lentes Varilux multifocal a partir de R$ 100,00. Agora tudo o que você precisava para a vida aqui na Visótica. Finalmente ganhando o seu óculos de sol. Mostra aí, são vários modelos de óculos de sol. Você comprando um óculos de armação aqui, mas tem que chegar aqui e falar, assisti esse comercial no RedeTV Shop, já vai ganhar um óculos de sol. Pode escolher à vontade. Fica à vontade, pode escolher o que você quiser. Fechado, Sérgio. Mais uma vez, passa para mim o endereço. Avenida Andrônia, 1600 39330510, é o nosso telefone. O nome é Visótica. Todo mundo conhece. O nome é Visótica.